E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA Zenha Javes Pois é, mais uma coidinha marutíssima e vamos que vamos que o bagulho vai ser insano E uma pergunta antes de começar, já que o lojo tá demorando, você já tá me seguindo nas uvas Se você quer ficar de olho em todas as lives aí, o link tá aí na descrição, no topo É azul.tv barra patife, entra lá, se você não tem uma conta ainda na Azubo, cria e clique no botão follow jovens Eu estou fazendo lives diárias, então eu acho bem legal eu já avisar isso pra vocês Ó, tá no load ainda, vai lá, eu vou esperar enquanto você clica no link Tô esperando o load, eu vou esperar você clicar no link, eu vou ficar aqui de boa Vai lá clicando, pode ir lá Ó não, já começou, espero que você tenha clicado, espero que você tenha ido lá e dado follow Então muito bem-vindos pessoal, mais uma corrida a Patifaria lotou mais uma saula Muito obrigado, mais uma sauna Obrigado vocês por estarem ajudando mais uma vez esses vídeos a sair Cara, esses vídeos não teriam a mínima graça se não fosse pela galera aqui completando tudo Ah, ah, meu Deus Nossa, como que eu fugi daquele inferno ali de pessoas Ai, cadê o frame rate desse jogo, cacete Ah, travecozão Travecozão Puta, cara, tem 30 pessoas, tá Tem 30 pessoas nessa corrida aqui, é um mega wallride do Alphix 5.0, acabou de sair na hora que eu tô gravando, ninguém fez ainda Pouquíssimas pessoas aliás, né, porque o Alphix é um cara famoso Só tem 300 likes no mapa Mapa que deve pegar aí 5, 6 mil likes Então, como vocês sabem, o bagulho é doido mesmo Vou uma milhão neste mega wallride delicioso Senhores, eu tô indo até que B, eu tô em quinto Mas o problema é que eu não vou fazer o wallride de first Então eu vou ficar preso de qualquer maneira na etapa do wallride Eu estou ciente disso Eu não tô nem pensando com... Eita, cuzão Calma, vai gente, vai gente Eita, cuzão Ah, eu travei Oh, que sacanagem, velho Eu travei numa quina do jogo ali, muito filha da puta, sério Oh, cuzão Eu tenho que parar com o negócio de cuzão, né, me desculpem As pessoas estão reclamando, o que eu estou falando muito Então eu vou parar Então vamos mudar Vamos mudar de palavra Falei isso no último vídeo, eu fiquei batendo Eu sempre venho batendo papo com vocês, né Porque jogar o videogame é algo natural já pra mim Jogar e falar e tal Então a gente começa... Ah, eu pensei que eu ia pegar Eu tive a esperança de que eu ia pegar Porque vai ser bem difícil fazer isso aqui Sem velocidade, todo travadão do jeito que tá Olha Ai, eu tava transparente, caralho Eu não aproveitei Eu esqueci que eu fico transparente quando eu spawno, jovens Porra, aqui é só spawnar com tudo e ir transparentar, só Vai, 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 vai Vai, pató, fiz boa, garoto Será que eu já consigo aterrissar e continuar? Oh my Me tem Ai, caralho, o cara caiu na minha cabeça Eita o tamanho do Allride Olha o tamanho do Allride, velho Eu acho que eu vou ter que dar uma mega olhada pra cá Nossa Ó Ó Ó até onde ele vai Cê é louco, ó Fique seu maluco Vai, vamos Encaixei aqui, ó Oh my Oh my Wow Entramos no segundo Ó Eu não... Eu fui muito roubado agora Muito roubado por esse checkpoint Muito roubado O mapa é perfeito Não é culpa do Alphix, é culpa do GTA Ah 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 Que raiva que eu tô da humanidade Eu não vou conseguir fazer isso de novo Eu não vou, eu não vou Tenho que dar muita sorte Ainda mais a corrida com impacto Mano Mano, eu fui muito estuprado agora pelo GTA Sério, muito estuprado Muito, muito estuprado Muito Eu tô bem triste mesmo, senhores Eu já vou falar que eu tô bem triste Porque, mano Eu nunca mais vou acertar aquilo ali daquele jeito Calma, moço Você tá atrás, espera Começa a spawnar pessoa, né Tá um pouquinho bugado, senhores Eu acho que a gente vai ficar aqui duas horas pra tomar o NC Ficar aqui duas horas pra tomar o NC, né Isso que é o pior Ah, meu Que caralho Gente, vamos colaborar Vamos um de cada vez Vamos um não bater no outro amiguinho Um amiguinho não bate no outro amiguinho, né Ah, que bom Ah, que bom Entrei muito bem nesse wallride Não entrei que nem a minha bunda nesse wallride Ah, que difícil Calma, deixa eu me concentrar, gente Muita calma, muita calma Não, parça Não tá, não tá rolando Não tá rolando o Patifoncio Não tá encaixando no allride, jovens Vamos lá, vamos lá, Patifo móvel É agora É agora, calma E tá Perdendo o frame, velho Tá tão ruim jogar sem os frames Ah, vai tomar no meu cu, sério Chega naquele container Eu tenho que me jogar naquele container E eu não estou conseguindo Quer ver que é duas voltas? São duas voltas, senhores Se já não bastasse, tá impossível Eu vou ter que fazer essa impossibilidade duas vezes É, é Eu acho que o bagulho é de quem tá de pé É, é Eu acho que o bagulho é de quem tá de pé Seu cobrador, fica ligado Eu acho que o bagulho é do Patifesadão Puta que pariu Eu fudi o brother agora Porque eu encaixei mal na rampa E aí ele bateu na minha bunda E aí ele rodou Porque é isso que acontece Quando as pessoas batem na minha bunda Elas rodam, tá? Fica a dica aí Antes de você bater na minha bunda Mano Eu não vou conseguir, velho Não dá Não dá Não dá pra entrar no ride Quando ele entra no ride O brother pega o vácuo da nossa bunda E cola na gente Cola na gente Ah Não, velho Caralho Ó, o cara já terminou, velho O brother terminou O brother fez isso aqui Não só Por falta de uma Fez duas vezes E eu tô travadíssimo aqui, né, velho Estou fucking travado Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não, senhores Ah, não, senhores Ai, meu Deus Vamos de novo Vamos de novo Vai, time Não para Não para Não para Não para Vamos Ah Eu não vou conseguir, velho Eu vou tomar a NC de novo Eu já vou voltar ao GTA Hoje eu gravei uma corridinha Mandei até que bem Mas nessa aqui Eu vou tomar a NC Ó, daqui não Agora a galera foi A galera foi Eu tô tendo espaço Vai Vai, Patife Agora se eu reclamar Agora é só pela falta de habilidade mesmo, né Meu coração Não sei porquê Bate feliz CNC Estamos indo Compensando a cagada Nossa, mandei uma música boa agora, né, jovens Mandei uma canção bacana Uh Foi difícil Foi difícil Mas foi bacana O sexto lugar já terminou A pista está esvaziando Então tá um pouquinho mais tranquilo Bom, se eu tomar a NC agora Tudo bem Sabe por quê? Porque eu já mostrei o mapa pra vocês Era a minha grandissíssima intenção, né Eu já tô feliz com o resultado Tô, tô feliz Pode tomar a NC Pode tomar Tem problema não Tem problema não, senhores O importante é que eu fiz a pista, né Eu mostrei que eu consigo E eu mostrei Eu sou um Eu não sou um jogador de GTA, entendeu Eu sou um entretenimentador Então o meu objetivo aqui é só fazer vocês se divertirem, entendeu Ah, essa desculpa é boa Eu vou começar a usar essa desculpa sempre Aqui eu estou aqui, gente Para divertir vocês, entendeu Para apresentar o mapa para vocês Para que você jogue Para que você se sinta desafiado, entendeu Então é isso aí Vamos lá Vamos jogar aqui na paredinha de novo Ah, esse bug aqui é chato também de fazer Mas a gente fez E eu já quero cair de força aqui, ó E já emendar, hein E já emendar, ó Caí Já emendei Já encaixei Nossa senhora Estou mitoso Estou amigona Amigona Tadinho Não sabia É um filho da puta É um filho da puta Mas ele não sabia que ele estava sendo um filho da puta Foi filho da puta sem querer A gente não escolhe ser filho da puta A gente nasce assim, né É ruim, tadinho Coitado Vamos lá de novo, hein Vamos lá, ó Entrei no bagulho Tem que se manter em uma altura razoável Encaixei no segundo Vamos time GG GG para a Tiff Ah, cuzão Peguei mais um, senhores Estou longe da linha de corte Pois é, surpreendam-se Surpreendam-se, senhores Surpreendam-se Porque estamos em décimo segundo Foi uma corrida muito legal Muito, muito, muito obrigado pelo apoio de vocês Se você gostou Não esquece de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito Se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo E baixando o aplicativo do canal Que está aí no topo da descrição Não deixe de baixar o aplicativo do canal Ele é de graça É um presente meu para vocês E eu tenho certeza que vocês vão curtir muito o canal Pelo aplicativo Ele junta todas as funções Dá para dar like Dá para fazer um monte de coisa É muito legal, realmente E eu estou pagando por isso Então eu espero que vocês usem esse presente Beleza, pessoal? Então é isso aí Muito obrigado Tenho deixado esse vídeo até aqui Um abraço do Patof Até a próxima E valeu!